Zanatta foi embora, deixou com Zé Carlos, vamos ver Zé, capricha, acredita, cruzamento na área, Sandro na trave, Adão, gol, golaço Jota, olha, olha o placar da Fonte Vibra, 2 Bahia 0 Palmeiras. Meu amigo, esse gol é gol Carbone, esse é um gol Carbone, Cláudio Adão ressuscitou viu Carbone, se é que ele estava morto, ressuscitou meu amigo, que golaço, eu só vi fazer desse meu amigo, um cidadão chamado Edson Arantes do Nascimento.